Agora eu tô no poder E ninguém vai tomar o que é meu Mas ele não pensou, não tem uma esposa Ele pensava tanto no poder Que ele não se focava em mais nada Ele falou, eu tenho que me firmar no poder Eu tenho que ser alguém como Acabe Alguém como Honre Alguém como Jeroboão Eu vou começar uma nova geração De tiranos Entendeu? Só que é o seguinte, irmão O problema de quem é jacaré é esquecer Que tem um jacaré com a boca maior Entendeu? É o problema de quem é jacaré Que tem o crocodilo Então, no tempo desse Oséas Tinha um outro Oséas que era o profeta Oséas Profetizando contra ele E quem sabe ele falava, cala a boca, velho Seu passado não é muita coisa não, tá? E Oséas profetizava contra ele Liqueias, Isaías E sabe-se lá mais quantos profetas Pelo menos é o que diz a Bíblia aqui Então o que acontece, gente? Esse homem Tentou Conspirar contra o rei da Síria O rei da Síria nesse tempo era Salmanesê O pai de Senaqueripe Esse rei, esse mesmo rei que Deus deu Capacidade De poder levar os egípcios Os e os etíopes Presos Tá lá em Isaías 20 Um rei poderoso Como eram os reis da Síria E ele descobriu que esse Oséas Tava conspirando contra ele Tava flertando com o rei do Egito Fico pensando, como Israel é idiota Desde Ezequias, esse rei De olho lá no tamanho do Egito Rapaz, vou levar um presentinho pra aquele rei Que uma hora ele vai lutar contra o rei da Síria por mim Você acha que alguém, irmão Esse ele vai se jogar na guerra por causa de alguém que é pequeno? Não é nada Não é nada O que aconteceu é que ele ia ficar tributário do Egito Só ele ia sair de um capeta e cai na mão de outro Entendeu? Então o que acontece? O que ele queria de repente era o seguinte Vou te dar uns presentinhos Mas me livra do rei da Síria Só que o rei da Síria já tinha levado Boa parte deles Cativo e pelado pra outra terra O rei da Síria descobriu E sabe o que aconteceu? Levantou contra esse rei E o que acontece? Leva ele pra Gozã Pra Ala, né? Pelo menos o que tá aqui No versículo 6, né? Leva ele para Ala, em Rabô Junto ao Rio de Gozã Isso fica na parte inicial da Mesopotâmia Na cidade, né? É, na parte sul da Mesopotâmia De Israel, a parte norte Já saindo do território da Palestina Então o que acontece, gente? O fim dos dias desse homem não foi morrer E olha que ele tem que agradecer muito a Deus Porque os reis da Síria eram extremamente violentos Os babilônicos, esses homens Ele costumava cortar a cabeça das pessoas Furar os olhos das pessoas Você sabe como eles faziam pra vencer os reis no passado? Invadia a fortaleza Matava o rei, os príncipes E todo o exército E colocava a cabeça deles na frente do palácio Pra você ver que eles foram vencidos Inclusive essa é uma das ilustrações de Jesus Ter vencido Satanás Expôs eles à desgraça pública Então o que acontece? Ele tem que agradecer muito a Deus por isso ainda Só que ele foi pego E foi levado pra esse lugar Estranho E aí o que acontece? Lá ele ficou na cadeia Possivelmente apodrecendo Tá aqui um homem, gente Que Deus frustrou os sonhos dele Eu lembro de Provérbio 16 Há caminhos que ao homem parece direito Mas o seu fim são caminhos da morte Então o que ele queria? Vou começar uma nova geração Meus filhos vão ser reis depois de mim Outra coisa Meu nome vai estar na lápide do cemitério dos reis E não, ele morreu dentro da cadeia Numa senzala, numa masmorra Como um rei deportado Ele possivelmente não trabalhava mais Porque ele virou prisioneiro agora Possivelmente o rei disse É aí o último dia da sua vida Você vai morrer aí Comido de rato De cobra De bicho Então, gente Toda pessoa que escolhe o caminho Que não é de Deus Pode ter certeza Isso vai dos fofoqueiros também Tá, irmão? Porque tem muito iludido por aí Tá bom? Porque ele tá achando Ele vai continuar pisando na obra de Deus E não vai Então ele tá achando que ele vai se dar bem Porque o pastor É um pastor manso E tá evitando discussão Só que é o seguinte Pessoas que são sensatas Não dão atenção a gente do Eles têm que entender isso Pessoas que são sensatas Não dão atenção a pessoa Pessoas que estão falando E ele deixa ele falar E quando ele sai Fala Nossa E outra coisa Tem uns esculeta Que falam Vocês têm que deixar falar Sabe por quê? O que vai acontecer Ela não tem crédito Não adianta a pessoa Babar De falar Porque não Não adianta a pessoa